Bom dia, pra onde a gente vai? Lá é Mairi Pô, né? Fica doido d'água. Lá é Tita Quero ver subir, subir lá Cã que na mochila é hidro Eu de cenoura, eu de geria, eu prefiro Coloque te dou no vumbigo Difícil mesmo é não sair ferido Lânia gostosa do cabelo longo Que anda de long e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo Elas me recebendo com sorriso Meu sonho grudou na pista, é um adesivo E taca fogo na baga, é digestivo Tô pouco me fodendo, mesmo que todo mundo fodendo comigo Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil réteis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir, subir lá Quero ver subir, onde eu subi Sigo firme forte, vira um foco no holofote Fazendo esse cifrão Hoje minha som bate forte na casa de show Esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro Te deixou com um pouco de tensão Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Moe é nó jambo do cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Demora de um passado, faz minha lágrima cair Sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Giz, giz, giz Belece igual vir o tinto Agora sou lindo É muito rico E as resumidas A energia nunca cai, então A gente viaja demais Já tem muito tempo que é trinta comandos Ainda querem me dizer como é que faz Não dá pra dizer nada Ainda querem me dizer como é que faz Não dá pra ficar calada Ainda querem me dizer como é que faz Sempre que eu tô na hora da noite vira dia Na luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar Na lua cheia Mata a sede é só vim me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Hipnotiza faz que nem medusa Que minha alma é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Não posso te dar cor do morcego Não dá pra me pegar Embalga minha luz por isso que ela é minha Sou ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi E aí 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 Luz, Luz, Luz